E olha só, um comerciante aproveita os aumentos diários dos combustíveis para fazer promoção do próprio bar. A ideia vem agradando a clientela, como mostra a reportagem de João Vitor Guedes. Em tempos de crise financeira, encher o tanque do carro está cada dia mais difícil. Ainda mais com os aumentos frequentes nos preços dos combustíveis anunciados pela Petrobras. No mês passado, o governo federal reajustou o valor do PIS e COFINS, impostos cobrados sobre os combustíveis. O reflexo foi o aumento direto no preço dos produtos nas bombas. O litro da gasolina, por exemplo, chegou a praticamente 4 reais em Goiânia. O litro do diesel subiu 21 centavos. Em meio a esse cenário nada agradável para o consumidor, o dono desse bar na Avenida Independência criou uma promoção inusitada. O cliente que comprar um Cozumel, do valor de 12,90, ganha outro e tem direito a mais um litro de combustível. A promoção vale para gasolina, etanol e diesel. Quando você pagar a conta, você vai receber um vale que durante 15 dias você pode voltar e abastecer o seu carro. Porque é claro que você não vai beber e sair daqui dirigindo. A promoção vale de terça a quinta, das 5 horas da tarde às 10 horas da noite. E se você tomar 10 Cozumel, você vai ganhar 10 litros de gasolina. 50 você trouxe à turma, você vai ganhar 50 litros de gasolina. É só você tomar 50 Cozumel ou 50 Caipirinhas. Você compra um e ganha outro e leva combustível. A gente une a diversão com a economia no bolso. Junto útil e agradável. Muito bom. Vou sair de Uber, volto amanhã só para abastecer. Isso mesmo, seja consciente, né? Bebida alcoólica não combina com direção e fica aí a promoção desse posto de combustível. É, a promoção é interessante, mas a gente tem que reforçar sim. Se for lá para beber, para aproveitar o desconto, tem que ir de táxi, de Uber, de sei lá, a pé ou qualquer coisa. Com um amigo que não beba. Com um amigo que não beba, né? O amigo da rodada, para poder não sair aí e levar uma multa de 3 mil reais. Realmente não dá.